Segundo ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre combinando possibilidades, tá? Lá na página 32 de matemática. Antes da gente começar o assunto da apostila, eu trouxe para vocês uns desenhos para a gente combinar quais são as possibilidades que eu tenho em combinar essas peças, tá? Então, eu tenho aqui duas camisetas vermelhas, eu tenho duas camisetas azuis, eu tenho duas bermudas verdes e eu tenho duas bermudas pretas. Eu quero saber de quantos modos eu consigo combinar essas roupas sem elas se repetirem, tá? Então, eu vou começar pela bermuda. Eu pego uma bermuda preta, vou pôr a bermuda preta aqui. Com qual camiseta que eu posso colocar essa bermuda? Eu posso colocar a vermelha primeiro, coloquei aqui, formou uma peça, olha lá, formou um conjunto. A bermuda preta, camiseta vermelha. Eu posso ainda colocar a bermuda preta com a camiseta azul, olha lá. Não ficou igual, porque a camiseta diferencia, certo? Vamos fazer a mesma coisa agora com as bermudas verdes. Bermuda verde, com a camiseta vermelha. Olha lá, aqui já é outro conjunto, aqui um conjunto, aqui outro, aqui outro. E ainda posso usar a bermuda verde com a camiseta azul. Quantas possibilidades eu tenho de usar? Eu tenho uma, duas, três, quatro possibilidades sem repetir, tá? Então, isso aqui que é criando, combinando possibilidades, tá? Agora, nós vamos para a parte da apostila. Mariana foi a uma sorveteria e não sabia qual sorvete, qual cobertura escolher. Olha lá, gente. Morango, chocolate, flocos, creme e de cobertura, chocolate baunilha. Ela tinha quatro sabores de sorvete e dois sabores de cobertura. Como que ela fez? Qual a possibilidade dela aqui de combinar? Multiplicando quatro vezes dois, né? Porque são quatro tipos de sorvete e dois tipos de cobertura. Mariana tem oito opções diferentes, considerando uma bola de sorvete e uma de cobertura. Porque se fosse colocar aqui, ah, mas e se ela quisesse colocar duas bolas? Aí, seria muito mais, né? E uma também de cobertura. Porque se falasse assim, ah, mas e se ela quisesse escolher as duas coberturas? Aqui a gente está considerando uma bola de sorvete só e um tipo de cobertura, tá? Agora, aqui nessa página, na 33, também tem das roupas. Mas aqui, olha só. Fernando ganhou de presente de aniversário três bermudas e três camisetas. Vamos ajudar o Fernando a descobrir de quantas maneiras diferentes pode combinar as roupas que ganhou. Então, vamos lá. Camiseta vermelha, azul e amarela. Bermudas, preta, é um marronzinho, né? Claro, meio laranja e azul. São três camisetas, três bermudas, multiplicando. Três vezes três, igual a nove. Se vocês contarem os quadradinhos com as combinações, nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fernando tem nove combinações diferentes de roupas para usar. Aí, tem um jogo rápido para vocês fazerem, tá? E na próxima aula, a gente vai fazer a correção. Aí, a Tia Lê coloca os desenhos também, para a gente poder fazer a correção, tá bom? Um beijo e até a próxima!